Na moral, na moral, na moral, na moral, DJ Romulo e mi PC Eu vou mandar, vai, vai Tá capo, tá capo, tá capo Taca boldo na mente dela Dicela igual uma cachorra, dicela igual uma cadela Taca boldo na mente dela, taca bala no corpo dela Deixar ela igual uma cachorra, deixar ela igual uma cadela Deixar ela igual uma cachorra, deixar ela igual uma cadela Bota a mão no joelho e chama as amigas safadas Porque a partir de agora eu quero ver todas danadas Então vai, Tano, Tano, uma sentada Tano, Tano, vai, Tano, uma sentada Então vai, Tano, uma sentada Tano, 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 uma sentada Tano, Tano, vai, Tano, uma sentada Então vai, Tano, uma sentada É que o clube é o vazio de minha mente se coleta Sem toda via que eu sei que tu aguenta Sem toda via que eu sei que tu aguenta Sem toda via que eu sei que tu aguenta Sem toda via que eu sei que tu aguenta Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral DJ Romulo, MPT Eu vou mandar Vai, vai Taca, 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 Taca boldo na mente dela Taca, Taca, Taca boldo na mente dela Taca, Taca, Taca boldo na mente dela Taca, 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 Taca Vai, tá no mar sentada Vai, tá no mar sentada Então vai, tá no mar sentada Vai, tá no mar sentada Vai, tá no mar sentada Então vai, tá no mar sentada O que eu sou veio baseado em BAB Ficou lenta Sem toda a via que eu sei que tu aguenta Sem toda a via que eu sei que tu aguenta Se inteira a via que eu sei que tu aguenta Tá no rompo Ué, tá no mar perdoa Obrigado.